Pessoal, estou aqui com o game Redfall. What the fuck, man? Fala, galera. Você está no canal Rodrigo Baltar. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui para jogar pela primeira vez o game Redfall exclusivo do Xbox. A gente vai estar jogando a versão do PC. Lembrando que o jogo está disponível no Game Pass. A gente vai rodar com tudo no máximo em 4K. DLSS em equilibrado na 3080 Ti. Com um Core i7-12700K e 32GB de memória. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu estou fazendo isso aqui antes de viajar na minha lua de mel. Tem muita gente falando mal do jogo. Vamos conferir se realmente é ruim. Como a gente previu lá desde que ele apareceu pela primeira vez. Vamos lá. Se inscreve aí. Dá o like. E simbora. Então vamos lá. A gente pode escolher os nossos personagens aqui. A gente tem o Jacob, Boyer, Laila Ellison, Devinder, Crossley. Caraca, tem... Bom, vamos escolher a feminista lacradora, né? Ela tem telecinese febril com dívida estudantil. Porra é essa, cara? Ok. Tá, eu quero escolher ela. E aí? Ok. Escolhi ela. E aqui são as coisas que ela pode usar, né? Peça ajuda para Jadson, seu ex-namorado. Que por acaso é um vampiro. Bom, vou botar esse aqui. Guarda-chuva. Ah, não. Esse aqui são os poderes que ela tem, né? Ok. Criar herói. Dificuldade de pôr do sol. Ok. Foda-se. Jogar. Isso é a campanha? O que aconteceu em Redfall é minha culpa. Eu achava que era uma boa cidade. Quando eu vim pra cá, achei que podia ajudar. Eles disseram que uma gota do meu sangue poderia mudar tudo. Dublagem boa, hein? Talvez até da morte. Um mundo de ninguém seria deixado de lado. Copos sempre cheios. Rios bem partos. Fui uma tola. Eram monstros. Tiraram mais do que uma gota. Tiraram o copo. Agora, a perversão está engolindo o lugar cada vez mais. Quando a população percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Começaram a matar uns aos outros. Implorando para que fossem poupados. Alguns estão se escondendo. Com medo. Esperando o resgate que nunca virá. Outros tentaram fugir. O barulho de água é irritante. Mas os monstros que começaram nisso não permitiram. Não há pra onde ir. Ninguém acredita que as coisas possam ficar tão ruins. Até ficarem. E aí? Já é tarde. Mas, algumas pessoas começaram a lutar. Acho que elas podem salvar essa vida. só tem um obstáculo no caminho delas. Uma cidade cheia de vampiros. Caralho, a gente consegue detectar a qualidade de Game Pass de longe, né, cara? Ah, o início aqui parece ser maneiro. Vamos ver. Espero que o jogo esteja rodando bem também, né? Que eu coloquei em 4K com o DLSS equilibrado. Tudo no máximo. Vamos ver se vai... Lembrando que minha placa já está atualizada, né? Ninguém quer me mandar uma placa nova. Só para os youtubers de extremo sucesso. Ela está vindo. Ela vai querer ver pessoalmente. Olha, 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 olha o design dos boneco, cara. Não pode fugir de mim. Ninguém pode. Todos vocês nos pertencem. Os outros querem a sua morte. Mas eu os quero aqui, vivos. Eu posso usá-los. E o sol? Nunca mais vai ver o sol. Vamos lá. Até ela vai prender assim, quer ver? Para começar o jogo, quer ver? Quer apostar? Olha lá, viu? Ficou para militar, né? Na faculdade. Bom, o jogo... Vamos ligar aqui o After. É, está em 60 quadros, né? A placa de vídeo ali está... Sinceramente, não parece que tem 60 quadros, não. Mas o After Banner está dizendo que está, né? Vamos lá. O capitão é que ia tirar a gente daqui. Coitado do cara. 20 e poucas pessoas confirmadas, prontas para eliminar essa maldita ilha. Algumas feridas, a maioria ilesa. Vamos nos reunir pouco depois da meia-noite. Vou dar o sinal de resposta antes de embarcarmos. Remy. Barrinha de chocolate, não tem mão. Como sempre. Vamos lá. Câmera totalmente voadora. Né? Padrão Xbox. Né? Padrão Bethesda, mãe das câmeras voadoras. Diário de Bellamy. Diário do comandante Bellamy. Esse é o último registro. Não vou voltar a Redfall. Em quase 30 anos conduzindo essa balsa, eu nunca tinha visto nada tão horrível e viu quanto a que vi nessas últimas semanas. Eu vi gente de bem, gente de bom coração, atacando inocentes sem qualquer provocação. Criaturas horrendas, cravando os dentes em pessoas que imploravam por isso. Ouvi uma voz aterradora saindo da TV. Os cartazes de crianças e bichos desaparecidos aumentaram a cada dia, tendo láticos cobrindo o rosto e invadindo as casas para arrancar as pessoas do lar. A lista é infinita. E quem dera não fosse. Mas está na hora de salvar as que restaram. Preciso levar essas pessoas assustadas e exaustas para bem longe daqui. A essa altura é só o que eu posso fazer. Nossa, mano. Introdução nível Game Pass. Mas vamos lá. Será que essa porra tem em rei 3? Procure por suprimentos médicos. Certamente vou precisar. Todo mundo morto. Na parada. Beleza. Suprimentos médicos é. Segure que é para curar. Óbvio que isso ia acontecer comigo. Tá. Tá. Eu não vou ficar lendo essas porra aqui porque vai aumentar muito o vídeo. Caralho. Olha, eu retiro a parada que eu tinha falado da dublagem, hein. Habilidades. Tá. Pistola. Tenho zero balas. Caralho. Ok, né. Pode estar trancada. Tem que pegar o... Tem que pegar o... Tem que pegar o... Tem que pegar o... Vai ser para baixar. Ah, é o mar que abriu. Que tipo de coisa faz isso? Isso é uma parede de água? Claro. Por que não? Caralho. Que... Olha. Escola de atores Silvestre e Stallone. Mas isso é uma parede de água porque você não pode andar nela. E... Cara, o jogo tem 60 quadros aqui, mas ele não tá liso. Não sei se vocês estão percebendo isso. Falta o gerador de frames da NVIDIA, né. Cara, olha essa porra, maluco. Correndo, então, ó. O boneco corre para frente e para trás com a mesma velocidade, né. Ou não? Não, não, não. Sala a escada. Beleza, vamos lá. O importante é a gameplay, galera. Fator gameplay. A galera do X gosta disso. Combagem, gameplay. É o que os caras curtem. Ué, voltei para o mesmo lugar? Voltei para o mesmo lugar. Será que aqui eu tinha que ter pé alguma coisa? Provavelmente deve ser tipo um RPG, mano. Você deve ter que... Achar alguma porra aqui para poder... Coneção... Será que abre aqui o carro? Isso aqui... E esse jogo aqui, ele é multiplayer, né, cara. Como se isso fosse salvasse a experiência. Bom. Ela não entra na água. É só isso mesmo. Tem que descobrir como é que eu vou pegar a porra para sair daqui, né. Caralho, filho. Tipo assim... Os caras fizeram isso aqui no foda-se... Total. 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 Faz uma porra aí. Faz. Pô, precisa fazer uma parede de água. Faz aí. Qualquer jeito. Olha isso aqui. Óleo de motor... Óleo de motor... Óleo de motor... Controlador de porta... Quebrar a vida... Não posso. Puta que pariu. Era RPG mesmo, galera. Ah, aqui ficou mais bonitinho. Ok, né. E tampou o sol. O que houve com o sol? O que houve com o sol? Caralho, maluco. Olha. Isso daqui, tipo assim... Esses caras são muito do mal, brother. Ah, é... Caralho, essa é a empresa aqui que fez o... Dishonored, hein, galera. É a mesma empresa, hein. Tipo assim, parece que os caras estão fazendo o jogo. Parece não, né. É exatamente isso. A Microsoft está fazendo o jogo para encher aquela porra daquele Game Pass. O importante para eles é isso. Encher a porra do Game Pass. E ainda é... Para encher de criança, né. Ou então de... Dos caras aí que não tem o mínimo de... Arrumação... Intracromossomial. Para ficar jogando essas porra aqui com o Bano. O cara não pega a arma dele, não? Coletou munição da escopeta. Não, está dando uma arma, né. Não, peguei a escopeta ali, não? Suprimentos médicos. Vamos lá, voa. Tipo assim, se você vê um jogo que eu... Que eu não gostei, por exemplo. Tipo aquele... Eu não gostei não, ainda não joguei. Ele está no Game Pass aqui, aquele Ghostwire em Tóquio. É... E eu acho que ele é um jogo da Bethesda que saiu... Ah, tinha saído primeiro para o Playstation. Uma porra dessa, né. Comprou a Bethesda, mas o jogo sai primeiro no Playstation. É... Eu joguei assim... Iniciei o jogo para ver se estava rodando bem. Acho que para testar a 6800XT. Só que é um jogo em primeira pessoa... Que por mais que eu não curta muito... Ele... Como é que eu quebro essa porra, cara? É... Puta que o pariu. Caralho, a mulher deu um soco, mano. É feminista, na madeira. E tipo assim, é um jogo... Esse aqui teve uma abertura a... Eu vim aqui para a cidade... E... Porra, os caras me enganaram e todo mundo virou vampiro. Aí já corta para a feminista. Pô, aquele outro jogo não. Tu vê o personagem, os caras fazem uma introdução... A introdução é até grande, né? Do... Do Ghost Wars. Então é uma parada que dá uma profundidade maior... Para a gameplay. Para você se inteirar com o que está acontecendo com os personagens. Aqui o jogo te jogou no foda-se... Caralho, foda-se. Mate. Mate os vampiros. Não, isso aqui é para o do fã comunista não pensar muito. Jogar, combar. Não pensa não, comba. Né, a própria... O próprio roteiro de início do jogo do... Dishonored é sensacional, cara. Eu lembro que o que me afastou do Dishonored foi quando o boneco começou a ficar cheio de poder. Aí eu acabei parando de jogar. Olha isso aqui, cara. Se a pessoa que fez isso daqui... Não fez isso no foda-se... Não tem outra explicação, cara. Olha. Se não fez no foda-se... Quase lá. Bora, feminista. Jogue como quiser. O que é isso, cara? A mulher está correndo parada. Há várias formas de se infiltrar no posto. Lidar com os cultistas... Subir no telhado... E arrombar a porta. O que é isso, cara? Ih, a mulher ficou presa. Bom, vamos lá. Cara, e como se não fosse... Sei lá, pior ainda. Bota esse sistema de ponto, de RPG... Que tu tem que dar um milhão de tiros nos bichos pra matar. Tirar a placa do carro da polícia... Pra não dar merda. Cara. Até a baixada, filha da puta, tá correndo, ó. Cara, olha a qualidade dessa merda. Como é que essa merda roda em 30 quadros... No Xbox Series X, cara. Não é possível, cara. Ih, dá uma mania dos games. Elimine os cultistas. Caralho, é o game de terror, hein, galera. Nossa, mano. Vamos enxergar aqui na surdinha, né? Porra. Porra, pra mim o moleque ia pegar o boneco, né, hein? Não tem sistema de pegar o boneco por trás. Cara, você está perto de enfrentar o seu primeiro vampiro. Embora seja possível ferir vampiros com armas normais, elas não servem para matá-los. Pra isso, é preciso usar uma arma equipada com uma estaca. Ao ferir o vampiro, gravemente, se torna vulnerável. Então você vai lá e crava a estaca. Caralho, ó, inacreditável é esse game, hein? Tá, desce aí. Puta que me pariu, galera. Tô prestes a enfrentar o primeiro vampiro. Não, aqui é por fora. Caralho, tipo assim, tem várias formas de você entrar na parada. Ou você mata os cultistas, ou você vai pelo teto. Eu falei, caralho, deve ser um milhão de cultistas, né, Nott? Comandante é trebo, né? Porra, sensacional. Comandante Lassar. Vamos lá, galera. Espero que a qualidade da gravação esteja boa aí, hein, pessoal. Porque eu tô gravando em HDR, igual o grande BR. Interação com o cenário. Bom. Não quebra o vídeo. Você viram o tiro que eu dei por dentro do vidro no The Last? No último vídeo? Será que eu consigo atirar por dentro da janela? Consigo. Foda demais, né? Tudo bem, isso tem em todo jogo, né? Isso tem em todo jogo, né? Ganhei pontos, hein? Olha. Isso aqui é uma porta? Tá, liguei a energia. Onde é que eu vou ligar a energia dessa porra, cara? Desce aí, doido. Nossa, é um telefone. Ali é a saída. Aqui é o bombeiro. Aqui é a... O que estão fazendo? Que criancíssimo. Porra, olha. Aqui também não tem nada. Escopeta. Pegar. Pô, como é que eu boto a escopeta, cara? Porra, um, dois, três e quatro vai pra mesma arma? Entendi isso. Não é uma arma diferente, né? Porra, sabe qual é o pior de tudo? O jogo nem te dá vontade de descobrir a parada. Ele é tão idiota. Aqui, vamos lá. Onde é que liga a luz, filhote? Pensei que fosse na sala do comandante Laçar. Não é porra nenhuma. Tem um negócio aqui, ó. Restabelecimento de energia. 18 metros. Vamos lá. Civis, não. Restabelecimento de energia. Restabelecimento de energia. Cadê a parada? Dois metros. Ah, pra descer, ó. Hum, porque eu tava procurando basement. Hum, Vampire. Fugiu, sua merdinha. Caralho. Eu não tenho uma estaca. Tenho pra matar ele? Não, idiota. Dá soco nele. Caralho, olha como é que o bicho ficou parado, cara. Tinha uma arma com estaca ali, né? Não, escopeta. Não, cadê a arma com estaca? Eu tinha visto aqui em algum lugar. Vou usar a arma com estaca pra matar os inimigos. Ah, cara. Onde é que eu ligo a luz, cara? Porra. Agora tamo progredindo. Sai, cara. Sai, cara. Vai nem conseguir me seguir nessa velocidade aqui. Ah, tá. Então tem que pegar a parada, a arma com a estaca. Pra matar esse merda. Porra, caralho. Meu Deus do céu. Eu não peguei a arma. Meu Deus do céu. Pô, eu não consigo nem pegar a escopeta, cara. Ah, pode ser que esteja aqui, né? Não, aqui. Um, dois, três. Ah, tá. Habilidades, equipamentos. Como é que eu boto a... Cravalha e estaca. Ah, a escopeta tinha estaca. Nossa, mano. Cravada. Olha, se alguém jogar essa porra, conseguir passar dessa parte aqui, cara, pode se considerar um gamer de verdade. Jogar e... Tipo assim, passou dessa aqui e fala assim, eu vou continuar. Vou continuar o game. Ixi, tem uma mulher grávida, ó. Pesado game, hein? Got do Axie aí. Cara, olha. Olha, desde o início que apareceu o jogo, eu falei, lixo. Lixo. Jogo pra encher serviço da... E esse é o meu lar agora. Eu devia tentar conhecer umas pessoas daqui. Ah, personagem completamente retardado mental. Bom, eu ia falar sobre a compra da Activision, né? Pela Microsoft, mas acabou que não deu tempo. E eu acabei deixando pra lá, porque vocês sabem a minha opinião disso. É... Caralho, o personagem nem vira pra falar. Moro aqui há 30 anos. 30 anos. E o meu vizinho tentou me dar pra aqueles monstros. Falar, o cara não fala. Caralho, maluco. Cara, olha. Cara, olha só. Cara, olha. É inacreditável que os caras tenham coragem de lançar um jogo desse. É inacreditável. Oi, tudo bem? Que porra é essa? Olha a minha mulher. Eva? Não, Ivo. Olha, é nível ralo infinit, cara, esse aqui. Mesmo nível. Um pouco pior, né? Não, pior é o ralo. O ralo é pior. Porque a gente esperava muito mais do ralo, né? Esperava pelo menos alguma coisa do ralo. Olha, cara. Isso aqui, ó. Pior de tudo é que tem retardado que continua aplaudindo aí o Xbox. Não, o importante é que venha de graça. Um monte de jogo ruim de graça. Aí compra a Activision também pra soltar o Call of Duty merda de graça. E ficar zoando os caras do Playstation que eles vão ter que pagar pelo jogo ruim. A diferença é que você só não paga pelo jogo ruim. Mas o jogo continua ruim. Olha essa porra, cara. Interação com o cenário. Olha, galera. A descarga aqui é nível do que nunca em 3D, né? Quando chegava no banheiro, apertava a descarga e... Aí tinha a descarga do caralho. Porra, tá perto de descarga, tem descarga, cara. Primeiro game que fez isso foi o do que nunca em 3D, em 96. Agora esse aí faz igualzinho. Olha. Sensácio fucking now. Vou ficar por aqui, galera. É, mais uma desgraça. 100 gigas de espaço aqui pra instalar essa desgraça. Mas você pode ficar combando aí com seus amigos. Isso se você encontrar algum amigo que quiser jogar essa porra. Se você quiser jogar essa porra com alguém, recomendo que você vá lá na comunidade do fã comunista. Ou lá no Xbox Mil Grau. Que os caras com certeza vão jogar essa merda. E pior, falar que tá bom. E pior, falar que é gote. Vou ficar por aqui. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Game ruim. Até em 4K Rei 3. Fui. Tchau, 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 tchau.